1, 2, 3, 4 No episódio de hoje Como funciona a fibra ótica? Você já ouviu falar em fibra ótica? Ela é utilizada para transmitir dados e atinge uma frequência de transmissão muito maior do que os tradicionais cabos de cobre. Mas você sabe como ela funciona? A fibra ótica é um filamento de vidro, da espessura de um fio de cabelo. O cabo de transmissão ótica possui vários desses filamentos e algumas camadas de proteção, que impedem interferências e garantem maior qualidade de sinal. Em uma das extremidades desse cabo, há um transmissor, que converte o sinal de dados em luz. Esse transmissor lança um feixe de luz que percorre todo o cabo por meio de inúmeras reflexões até chegar ao seu destino final, que pode ser a nossa casa, onde há um receptor, que converte a luz em sinal de dados. Muito interessante, não? Nos vemos na próxima!